Quanto mais informações que nós tivermos em redes seguras, em redes que se preocupam, melhor será o nosso desenvolvimento pessoal, profissional e nossa contribuição para a sociedade. Como transformar minha monografia em um artigo científico? Esse é o nosso tópico de hoje. Olá, tudo bom? Antes de começar esse vídeo, eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe seus comentários. Lembre-se, quanto mais você faz isso, mais você auxilia a gente conseguir chegar no máximo de pessoas, porque o Google dá preferência quando você faz essa ação. E desde já também eu agradeço, porque assim como eu, você está lutando pelo conhecimento aberto no Brasil, conhecimento aberto, gratuito, de qualidade e com alcance de várias pessoas, independente de classe social ou outras questões que diferenciam a questão do conhecimento. Voltando, então, ao nosso material, vamos pensar como transformar a minha monografia em um artigo científico. A gente começa, então, explorando qual a diferença entre uma monografia e um artigo científico. Monografia, em sua nomenclatura, ela significa mono, única. Vamos colocar união de grafias. Então, na verdade, são materiais que são desenvolvidos a partir de uma perspectiva teórica. Geralmente, um material com introdução, três capítulos teóricos, considerações finais e referências. Então, essas monografias, elas são solicitadas no curso de graduação e alguns cursos de pós-graduação Lato Senso, que são pós-graduações em sistema livre de ensino. Essas monografias costumam ter de 30 até 60, 70 laudas. É claro que existem algumas que passam sobre isso, essa quantidade, mas não é muito usual. O que é, então, um artigo científico? O artigo científico é um formato menor de material. Ele não seria condensado no sentido de diminuição, porque, na verdade, ele tem o objetivo de ser mais direto e comunicar uma produção acadêmica científica. Quando você fala em monografia, você está falando de um formato, e artigo científico você está falando de outro formato. A composição, por exemplo, pré-textuais que tem na monografia, não vai ter, porque esses artigos científicos, geralmente, eles são direcionados a uma revista. Então, não precisa de capa, sumário, nada disso. Você vai precisar do resumo, na monografia também tem, mas no artigo você já começa direto pelo resumo. Você tem a introdução, o desenvolvimento, as considerações finais, as referências. Enquanto na monografia a média está entre 30 e 60 páginas, no artigo científico ele começa em 7 páginas e vai até 20 e 25, dependendo da revista. Todos esses são os fatores que você deve ser analisado. Logicamente, o que tem maior impacto na sociedade são os artigos científicos. Os artigos científicos são publicados em revistas científicas. Depois que eles passam pela revisão dos pares, o que são os pares? São os professores que vão avaliar esse material para ver se ele está apto como artigo científico. E quando as pessoas buscam informações, elas preferem muito mais informações em formato de artigo científico, porque querem ir direto ao ponto do que as antigas monografias. Por que eu estou falando antiga, né? Porque muitos programas de graduação, de pós-graduação, lato senso, já estão trocando aquele velho formato da monografia por artigo científico. Agora a pergunta, posso transformar a minha monografia em um artigo científico? Sim e não, considerando algumas variáveis. Primeiro, dessas variáveis que você tem que considerar é com relação ao texto. Esse texto já foi publicado. A sua instituição, por um acaso, ela é uma instituição que tem base de dados, que já está online, porque se tiver, não vai poder. Você vai ter que redesenhar todo esse texto. Agora, se eventualmente não estiver, muitas instituições não tinham base de dados, especialmente a linha entre 2005, 2010, até 2015. As bases de dados começaram a se popularizar mais nos últimos cinco anos. Nesse caso, você até pode fazer, só que você vai ter que tomar alguns cuidados, porque não é porque o artigo científico tem menor quantidade de páginas, que ele é menos denso, muito ao contrário. Ele costuma ser mais denso, porque ele tem que trazer mais informações, informações completas, científicas, sistematizadas e menor quantidade de páginas. Quais os cuidados eu devo ter para transformar a minha monografia em artigo científico? O primeiro cuidado seria esse, com relação ao plágio. Você ter um material que, eventualmente, já foi publicado, e depois, esse material pode ser considerado plágio, quando a revista pegar o seu artigo científico, passar esse material pelo programa antiplágio e ele acusar. Então, o primeiro cuidado é isso. O segundo cuidado é conseguir atender o desafio dessa menor quantidade de páginas na amplitude do assunto que você está querendo discutir, e com relação à atualidade desse material. A gente responde à próxima questão. Existe um tempo para transformar a minha monografia em artigo científico? Sim e não, dependendo do seu material. Por exemplo, se ele é um material teórico, aonde você consegue, é teórico no sentido basilar, onde você está embasando o texto. Lá em autores que são ainda discutidos, como Kant, Spinoza, Deleuze, Norbert Elias. Então, se você está vendo esses autores basilares, provavelmente você não vai ter que fazer grandes atualizações. Digamos que você está vendo um estudo, por exemplo, de obesidade, ou ainda estudos que possam ter tido alguma atualização, que elas tenham atualizações frequentes. Nesse caso, aí vai ser necessário você revisitar as suas citações e procurar citações mais novas. Existe um tempo para transformar minha monografia em artigo científico? Sim e não, considerando, então, esses fatores que eu acabei de colocar. Quais os benefícios que eu terei de transformar a minha monografia em artigo? O primeiro benefício é a sua contribuição social. Você passou tanto tempo fazendo o seu trabalho, se dedicando à sua graduação ou à sua pós-graduação, é importantíssimo você, como cidadão, contribuir com esse conhecimento para a sociedade. Agora, se você também optou por alguma carreira, tanto profissional quanto acadêmica, a publicação vai trazer para o seu currículo um up, um valor a mais. Se você está querendo fazer ou querendo cursar um programa de mestrado, certamente esse material publicado irá trazer benefícios de pontuação para você. Há os benefícios da carreira pública. Se você é funcionário público, existem vários programas de incentivo para quem publica, ou até mesmo se você está participando de algum processo de seleção. Enfim, publicação, a publicação científica é um benefício geral, é um benefício que não só vem para você, mas também vem na sua contribuição da sociedade, e vem de muitas maneiras. Eu quero que você pense comigo um pouquinho sobre esse tanto de informação. Nós somos bombardeados de informações todos os dias, a todo instante, pelos grupos de WhatsApp, pelas redes sociais, pela televisão, todas as informações que aparecem de várias maneiras. Quanto mais informação científica nós conseguimos produzir, mais será nossa contribuição para que a sociedade tenha capacidade de ter um pensamento crítico, de conseguir pensar, de conseguir agir, de promover ações, de fazer escolhas, de promoção de debates saudáveis, de respeito. Quanto mais a gente conhece, melhor a gente fica e mais a gente contribui. E como a gente conhece? Quais os veículos que a gente procura? Quanto mais informações que nós tivermos em redes seguras, em redes que se preocupam, melhor será o nosso desenvolvimento pessoal, profissional e nossa contribuição para a sociedade. Espero ter ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal, auxiliar a gente a fazer essa divulgação dos vídeos, seu comentário, deixar seu like, tudo isso faz com que a gente consiga promover mais vídeos, com melhor qualidade, com melhor conteúdo. Tá certo? Espero ter ajudado e até a próxima!